Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu preparei esse vídeo super mega especial para responder aqui uma pergunta que é feita com muita frequência aqui no canal, também lá no Instagram, que é sobre essa série, essa novela na verdade, que foi um grande fenômeno, que foi o Pássaro Madrugador, Erkissikus, que contou com os atores Jean Yaman e a atriz Demethe Osdemir. Essa série, como eu falei, ganhou o mundo, até hoje tem gente que vai descobrindo essa série e se apaixonando, mas muitas pessoas, depois que a novela terminou, ficaram com aquele vazio no coração e gostariam que Erkissikus tivesse uma continuação. Chegou a rolar abaixo-assinados de alguns grupos de fãs em várias partes do mundo. E volta e meia, as pessoas me perguntam, é possível isso acontecer? Então, bora responder para vocês essa questão com todo o carinho, com toda a honestidade, tentando explicar para vocês como as coisas funcionam e como, já vou adiantando aqui, isso é bem improvável. Mas antes, eu só vou pedir para você, e é rapidão, que deixe aquele like nesse vídeo também, porque vocês sabem que contribuem muito para o meu trabalho, então por isso eu tenho que estar sempre pedindo aqui. E também peço que me sigam lá no Instagram, quem quiser, é youtuber Fabiana Moraes. Agora também, algo muito importante, lembrando vocês de fazer a inscrição aqui no canal, se você ainda não fez, também é muito importante, e lembrar de ativar esse sininho, para que você receba as notificações dos novos vídeos. Bora então, a resposta. É possível termos uma continuação da série Erksikus? Vamos pensar, já passou muitos anos dessa série, dessa novela. Eu digo novela pelo formato todo que é feito. Já passou um longo tempo. Se vocês relembrarem, principalmente da parte final da história, avançou ali o tempo, teve uma finalização, Jan e Sanen tiveram filhos, foi tudo muito rápido, mas na nossa imaginação a gente consegue ir além, teve cenas muito bonitas, foi muito acelerado, como eu já falei em outros vídeos, teve questões desgastantes, e a gente gostaria realmente que tivesse sido um pouquinho mais aproveitado aquele final, de uma forma aonde a gente pudesse curtir. Jan e Sanen ali, juntos, a gente queria ver um tempo maior, dessa paixão acontecendo, mas foi tudo ali muito rápido. E pessoal, sendo bastante honesta, é muito improvável, eu não gosto da palavra impossível, mas é praticamente impossível ter uma continuação da novela, depois de tanto tempo, tantos anos, isso nunca ocorreu com nenhuma produção ali dentro da Turquia, eles não são de fazer isso, o investimento é caro geralmente, hoje Jan e Demet também tem valores mais caros, de produção, de trabalho, então é muitas coisas que estariam envolvidas. E sem contar se a gente parar para pensar sobre a história, ela deu uma corrida tão rápida que eles estariam em outra situação, porque muitas pessoas queriam que tivesse algumas reviravoltas ali, por exemplo, na mãe do Jan, que era uma pessoa bastante difícil em Pássaro Madrugador, mas infelizmente, gente, criem na sua própria imaginação, isso não vai acontecer. O que pode rolar um dia é um remake dessa novela, até mesmo aqui num cenário nacional, já aconteceu, claro que eles mudam bastante nomes, fica diferente, fica realmente uma nova produção, mas eu até quero saber de vocês por curiosidade, se vocês iam curtir ver um remake com outros atores, como é que vocês iam se sentir vendo essa série que foi épica e apaixonante para muitas pessoas, assistir um remake dessa série. Sei que muitos talvez não curtam, porque tem essa memória afetiva, gostosa da novela, e outros talvez por curiosidade gostariam de ver, talvez um outro ator aí podendo fazer essa história de sucesso, e aí sim talvez trocar ali alguns episódios, algumas coisas que ficaram inacabadas. Algo que é um pouquinho chato às vezes nas séries turcas, e acontece muito, né, é que os protagonistas têm ali um final no núcleo principal, mas tem alguns personagens que a gente gosta também bastante, nos cativam, e eles são simplesmente cortados às vezes das histórias. Isso também às vezes me decepciona um pouco. Em Pássaro Madrugador tinha vários personagens que a gente amava, que a gente não viu ali uma finalização do personagem, mas eu também acho que é um reflexo da vida em si, né, abre para possibilidades, né. Teve uma finalização, pelo menos ali, sobre o processo da empresa, conseguiram salvar a empresa, mas como eu falei, infelizmente, alguns personagens foram deixados de lado, né, a gente não conseguiu ver ali uma história se fechando, fechando um ciclo, e sem contar personagens que abandonaram a série ali pelo meio, né. Infelizmente, isso aconteceu. E para vocês terem uma ideia, gente, na época da novela mesmo, que estava aquele fervor, já tinha muitos fã-clubes, houve um abaixo-assinado, muita gente não queria que a novela terminasse, acho que nunca, queriam continuar assistindo ali, mais coisas sobre Jean e Sanei, mas dentro da Turquia ela estava com aqueles altos e baixos, até eu fiz um vídeo aí sobre alguns episódios que a audiência baixou bastante, e aí foi uma decisão ali da equipe de terminar a história, porque é muito importante vocês sabem, a audiência dentro da Turquia, né, então, infelizmente, não teremos mais o gostinho dessa novela que a gente se apaixonou tanto, mas a gente pode ver, por exemplo, o Jean e a Demet um dia, sim, trabalhando juntos, tem muitas coisas ainda, né, complicadas dentro da história deles, a gente sabe, a questão de como a mídia se envolve nas questões pessoais, isso intimida os atores, né, medo dessa exposição gigantesca da imagem, mas no futuro, né, as coisas se ajeitando, se acalmando, eu acho que é bem possível, sim, já que eles foram realmente as grandes estrelas ali da série, e todo mundo lembra muito bem, lembra com carinho e pede bastante, então eu acredito que no futuro, né, tudo indo gradativamente, é bem possível, sim. Mas pra tudo na vida, a gente precisa ter paciência, pra que tenha aquele encaixe perfeito, né, do universo, que tudo aconteça no tempo certo, eles estão com novos projetos separados no momento, e a gente torcendo bastante pra esse sucesso profissional, pra que dê certo esses pares aí que eles vão ter, pra que eles continuem, né, produzindo novas séries, novas novelas, pra que a gente possa se apaixonar. Então é isso, pessoal, respondendo essa pergunta que todo mundo faz aqui no canal, pelo menos muitas pessoas. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!